meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu falo agora com você que está passando por uma situação difícil você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma saída e eu quero dizer para você que a saída existe, só está dependendo de você a partir desse momento, levanta a sua cabeça, não importa onde você está se você está debaixo de uma ponte, dentro de um buraco, não importa, levante a sua cabeça e dê um passo em direção à luz que quando você der esse passo, o Senhor vai dar uma caminhada aí na tua direção Ele vai enviar um anjo de poder para estar pegando na tua mão, para que você esteja avançando você sabe que o que está acontecendo com você são espíritos opressores que estão atuando na sua vida e você precisa ser liberto deles, eu vou orar agora para que você seja livre mas para isso você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar um sorriso, um abraço orar por uma pessoa que esteja numa condição pior do que a sua e talvez até melhor mas você precisa fazer alguma coisa então vamos lá, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço que seja arrancado, amarrado, acorrentado e lançado de volta para o abismo todos esses espíritos que estão atuando na vida dessa pessoa, trazando a vida dela que está colocando esse saco de cimento nas costas dela, Senhor que ela não consegue nem andar, que está colocando essa sargola de chumbo, meu Pai essas bolas de chumbo nos pés dela, Senhor e ela não tem coragem para se mexer então eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus que sejam quebradas todas as correntes, meu Pai que estão amarrando essa pessoa nesse momento que ela seja livre, meu Pai, que amanhã ela possa glorificar o teu nome, Senhor por causa dessa oração de hoje, Senhor oh, meu Deus, que ela seja livre para continuar que essas escamas que estão no olho dela vão cair agora pela força do teu poder, Senhor e que ela possa amanhã estar dando testemunho e glorificando o teu nome, Senhor é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga graças a Deus graças a Deus